Edna! Cadê ela? Foi pra casa de uma amiga. Você deixou? Mas era só o que faltava. Eu ia impedir que a mulher que meu marido está cantando ou está querendo cantar saia da minha casa. Ô, Pierre, eu não sou só sua secretária, eu sou sua mulher. Você não tá entendendo, Edna. Não, eu não tô entendendo. Nem eu, nem ninguém entende uma coisa dessas. E se ela for embora? Não vai ser difícil arranjar outra manicure. Edna, eu preciso acompanhar de perto a gravidez dessa moça. Eu preciso. Ou ela volta. Ele vai dizer que sai se ela não voltar. Ele vai dizer que sai. Edna! Pierre. Diz que é só um interesse profissional. Claro! Você acha que eu ia arriscar minha reputação com uma história dessas? Isso é isso que me espanta. Você é admirado por sua ética profissional e, de repente, você tem um comportamento... Eu peço a você que confie em mim. Eu não posso explicar a você as razões pelas quais eu estou agindo dessa forma. Mas há motivos muito poderosos, muito poderosos. Eu preciso acompanhar dia a dia a gravidez dessa moça. Aqui. Ou fora daqui. Aqui. Eu vou até essa criança nascer. Claro! Depois vira-se a página. Tá bem. Eu vou falar pra ela voltar. Temos de tudo aqui na lâmpada maravilhosa. A freguesa pode entrar. Doalhas marroquinas feitas à mão. Perfumes. É. Dona Laurinda, como vai? Estava esperando a senhora. Como vai, freguesa? Temos perfumes afrodisíacos maravilhosos aqui. Pode experimentar, pode cheirar. Fica à vontade, freguesa. O senhor vai ficar até o sol se pôr sem comer nada, seu Mohamed. Sem beber nem água. O jejum do ramadã pra nós é coisa muito sagrada, freguesa. Esse mês todinho nós dedicamos pra Deus. Só comemos uma vez no final do dia. Eu não sei como é que o senhor aguenta. Freguesa, te loucura três vezes. Que moça... Por que é que eu atendo as moças, Rabino? Minha gazela, minha gazela, a moça estava curiosa. Eu estava só divulgando a nossa religião. E Lala, deixa que eu divulgo bem a nossa religião. Mas... Pois não se quer saber mais da religião. Ai, olha esse colar. Que coisa mais linda. Ai, eu vou levar ele pra usar no casamento do Lucas. Você no casamento do Lucas, Laurinda? Ele me convidou. A gente fez muita amizade quando ele passou aqueles tempos lá na casa da Ivete. E eu vou com a Ivete. Só se a Ivete for doida de aparecer no casamento do filho do doutor Ferraz. Eu é que não pago esse mico. Vocês vão ser tudo corridas de lá, hein? Esse Lucas que vocês estão falando é filho de um homem que faz exportação de alimentos, é isso? É. Por quê? Você conhece? Ele vai se casar. É isso? Não me diga, Latifa. Aos poucos você vai acabar ganhando a confiança do seu marido. E ele vai deixar você fazer a universidade, Jade. As pessoas têm que encontrar o caminho do entendimento. Tenha calma que você vai acabar encontrando o seu caminho. Mas por que ele tem que decidir isso, tio? Por que não pode ter dois chefes numa mesma casa? Dois comandantes num navio afundam ele. O que você está falando, Zoraide? É com a Latifa. Latifa? E o que ela está falando para você, para estar tremendo desse jeito? Ana, lá. Fale, o que você está escutando aí? É que... O Lucas vai se casar. O Lucas vai se casar.